em relação a isso é porque eu acho que o treinador deve ser deve pensar sempre nos porquês quando um jogador manda um jogador fazer qualquer coisa tem que pensar sempre que o jogador vai perguntar porquê e tem que ter sempre uma explicação por isso é que às vezes há ideias que nós temos e que demora tempo a implementar numa equipa porque é tentar apanhar essa ideia de todos os ângulos para que quando um jogador e eu fui jogador o jogador gosta de ter aquela certeza de perguntar algo ao treinador e o treinador sabe sempre o porquê de que faz as coisas e portanto simplesmente na conversa com o Gugliel lembrei-me disso de que o treinador é um bocadinho o mestre dos porquês porque tem que saber porque é que faz isto porque é que imaginar todas as questões que um jogador vai questionar o treinador por uma opção, por uma situação por uma forma de jogar e portanto foi essa observação em relação ao estar sempre descontente não é estar sempre descontente eu consigo ver eu conheço bem a minha equipa e consigo ver as limitações e nós estamos numa fase em que jogos às vezes do nosso campeonato nós conseguimos implementar e já temos essa consistência já se nota que o Sporting joga sempre desta maneira consegue empurrar os adversários eu sinto é que nós temos que trabalhar cada vez mais porque quando o nível às vezes aumenta um bocadinho de liga dos campeões e etc nós temos dificuldades aqui ou ali na construção em certas situações e portanto acho que não nos podemos deixar de levar às vezes por exibições ou por resultados há sempre caminho a procorrer ou seja, há sempre algo a melhorar e por isso eu acho que como responsável não devo estar nunca satisfeito e depois eu não vivo muito confortável com esta história do que o Sporting é imparável e o Sporting já não vai perder pontos é algo que me afeta bastante no sentido que eu fico desconfortável e portanto eu quero que eles sintam esse desconforto porque eu tenho a certeza que esta conversa toda de que somos imparáveis somos das melhores equipas de sempre em Portugal quando perdemos os primeiros pontos vão dizer que isto era tudo só conversa e que afinal eles isto e aquilo eu tenho a certeza que isso vai acontecer e portanto para nós não passarmos isso nós temos que estar sempre no máximo e não nos deixarmos levar daí às vezes eu também exagerar um bocadinho não elogiar tanto aquilo os jogadores como se calhar deveria mas aí já vocês estão a fazer isso e portanto eu tenho que fazer o contrário simplesmente acho que eles têm estado muito bem acho que podem fazer melhor então eu tenho que fazer o contrário então eu vou praticar e aí eu vou deixar o contrário